Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para a criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Oferecimento. Criptomoedas ajudadoras da Biblioteca de Vídeos Internacional. Bitcoin. C. Bycoin. Kipo Shine. DigiBit. Latecoin. Cache. Latecoin. C. Peercoin. Kuan. Classic. Shibinu. SugarShine. Vertcoin. Vertcoin. Inten. C. Classic. Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo. Esse aqui é o sétimo vídeo da plataforma Vídeo Streaming. Bem pessoal, esse podcast aqui eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa. Esse vídeo aqui é o primeiro teste com FFMPEG. Eu espero que agora não esteja mais travando, certo? Vocês estão vendo as ondas sonoras no vídeo, ok? Quem está falando aqui é o criador da plataforma. Então, vocês já sabem, né? Vou ver o que eu vou ensinar na próxima vez a vocês, porque quando eu postar o próximo vídeo, vai ser alguma vídeo-aula na plataforma. Aí também eu estou enviando para o YouTube, né? Também eu tenho que chamar meus inscritos para conhecer a plataforma, né? Vocês que estão no YouTube assistindo esse vídeo aqui, eu espero que vocês visitem a minha plataforma de vídeos, certo? Por enquanto, o upload eu vou habilitar somente para mim, certo? Porque eu fico preocupado com a minha hospedagem, porque a minha hospedagem tem limitações de espaço. Então, eu tenho que respeitar, certo? Se qualquer outra pessoa for usar a minha plataforma, ela tem que importar vídeos. Ela pode usar sites de terceiros e tudo, mas tem que informar, certo? Para manter o IP fixo e tudo. Bem, então é isso, gente. Esse aqui é o teste com o FFFMPEG no site. Nesse site aqui no YouTube, vocês não vão ver diferença, mas se vocês entrarem na minha plataforma, videostreaming.app.br, vocês vão observar que aqui no player, já tem as opções de resoluções. Você pode escolher as resoluções do vídeo, certo? Então, é isso. Fico por aqui e até a próxima.